Então, vamos lá. Nó DNA. A gente pega a linha da direita, passa por baixo das duas do meio, por cima da linha da esquerda, fazendo esse movimento. A linha da esquerda vem aqui para dentro e eu vou puxar. Vou puxar e vou levar até lá em cima. E eu vou repetir esse movimento toda a vida. Vou sempre repetir esse movimento. Porque o nó DNA, ele é assim, ele é feito sempre para o mesmo lado. E quanto mais eu faço, mais ele vai se movimentando. Por que eu chamo ele de nó DNA? Porque ele vai fazendo um espiral. À medida que você vai fazendo os nós, ele vai formando um espiral, que parece uma cadeia de DNA. Por isso eu chamo ele de nó DNA. Então, a partir do quinto nó, você começa a ver ele se movimentar, ele fazer esse movimento de espiral. Olha. Tá vendo aqui como ele já começou a girar? Ó. E aí ele vai fazer força com você para girar. E o que a gente faz? Enquanto der, a gente vai segurando. Para o mesmo lado. Ó. Tá vendo? Enquanto der. Daqui a pouco não dá mais para eu segurar. O que eu vou fazer? Eu vou girar. Eu deixo ele girar. Ó. Mas eu seguro a linha para qual lado eu estava fazendo. Então, eu deixo ele girar. Ó. Ele girou. Já fez o movimento do DNA. E eu continuo aqui, ó. Sempre com a linha da direita. Se eu mudar, se eu for pegar a linha da esquerda, eu vou fazer o nó quadrado. Eu não vou mais continuar fazendo o nó DNA. Então, eu preciso fazer sempre para o mesmo lado. É a linha da direita que vai passar por baixo das duas do meio, trazer a da esquerda para cá e fazer esse movimento. Sempre. Se eu fizer o movimento contrário, eu não faço mais essa cadeia de DNA. Se eu tiver questions pra cá. Se eu fizer o time. Se eu fizer o tempo para o mesmo tempo R 삶. Se eu fizer o tempo para a nossa identidade.